E aí galera, a gente é Sarravulho, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Chico Simão, Bruno Moser, Eric Bahrein e Leandro Pérez, vamos fazer um som aí pra vocês na sacada. E aí galera, bate que bate, tampa pra você, bate que bate, pé pra tremer, bate a chuva que vem pelo chão, bate a palma da palma da mão. Bate o caminho, a grama batendo, bate o cabelo, a moça no vento, bate a saudade batendo no peito, bate o sonho batendo sem jeito. Eu vou, eu vou, sim, eu vou lá. Eu vou, eu vou, sim, eu vou lá. Bate o batuco se sem querer, bate a saudade eu e você. Bate o relógio pra não morrer, bate o coração pra viver. Bate a saudade no meio da rua, bate a vontade de ir pra lua, bate o relógio depois das duas, bate a minha boca na sua. Eu vou, eu vou, eu vou, sim, eu vou lá. Eu vou, eu vou, sempre eu vou lá Ainda que mata a morte na vida Ainda que haja miséria sofrida Ainda que cante a gente esquecida De ver o sol bater na janela ainda Ainda eu vou, eu vou, sim, eu vou lá Eu vou, eu vou, sim, eu vou lá É malai, é malai, é malai, é malai, é malai Obrigado.